Qual é o papel da igreja nesse processo de assistência social? Pastor Emanuel, eu até penso para dizer isso. O papel da igreja é fundamental. Porque a ação social, e a igreja também, ela tira muitas pessoas da rua, das drogas, do suicídio, da pobreza, a ação social, ela trabalha nesse sentido. Ela atua, então, na sociedade, pastor? Profundamente. Eu acho que ela é uma coluna da sociedade, a parte da ação social certa. Se os governos fizessem uma ação social perfeita, dentro da visão do que ela é, a história do mundo seria outra. Porque, às vezes, não discutindo político, mas o socialismo não é a ação social. A ação social é socorrer. E eu conto um testemunho, muito rápido, da coisa que aconteceu na minha igreja, na minha, que eu falo, entre o campo que eu dirijo, lá em Atural Vim, e na minha congregação, onde eu dirijo. Um diácono faleceu, e a esposa também era diaconisa, e, obviamente, a igreja, como a ação social, ela vai funcionar. E eu fui lá, prestei todos os amparos, e falei para ela, a senhora vai ter sempre uma cesta aqui, porque ela ficou sozinha, filhos e netos, pessoa. E aí eu corri atrás para ela poder receber o INSS, e aí, sempre continuamos dando a cesta, e algumas coisas. Aí um dia ela falou assim, pastor, eu não preciso mais. O que o senhor fez foi suficiente, agora eu já consigo caminhar com os meus pés. Que bem, que história. Isso é maravilhoso. Isso é ação social. Sim. Não você pegar a pessoa, falar assim, não precisa mais trabalhar. Você vai ganhar 200 por mês, não trabalhar mais. Isso seria uma ação social, que a gente poderia chamar de bíblica? Bíblica, bíblica.